E agora o Homem que Mordeu o Cão, uma oferta monte pelo cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades e I Love Summer Home's Place, prepara-se já para o verão e usufrua de um desconto igual ao seu peso. E fora um Coimbra, tem outro encanto. Título deste episódio, cuidado com as cobras de outras dimensões, não vão elas danificar o vosso Maserati ou a vossa vassoura se forem bruxas. E por só um minhote, eu disseste, não vão elas. Não vão elas. Não vão elas. Se calhar. Eu tenho um olentejo. Foi bonito, navão elas. Não é um olentejo. Essa é a estrela, essa é o teu grande navão de vez em quando. O meu, o Cão. Navão elas. Ora bem, na China, o dono de um carro todo pipi, e é isto o meu conhecimento de carros. Espere aí. Aquele é pipi. Vanda, vanda, carrega no botão que mete a música. Aquele não é pipi. Pronto. O dono de um carro todo pipi, o Maserati. Maserati é pipi, não é? Sim. É pipi. O dono do carro não sei. Ele estava agastado com aquilo que ele definia como sendo o pior atendimento ao cliente por parte de um concessionário. E então ele decidiu protestar. E eu não tenho certeza se isto terá sido a melhor maneira de o fazer, mas pronto, cada um sabe de si. O que este homem fez, furioso, foi contratar um bando de gandulos para destruir o seu próprio carro à paulada, à frente do maior sertão automóvel da região de Kingdow. O carro ficou irreconhecível, uma amálgama de ferros e de chapa retorcida. Aquilo que outrora fora, um Maserati. O homem queixa-se de ter pago por um arranjo no qual lhe encheram o carro de peças em segunda mão e vai daí, contratou estes gandulos para lhe rebentarem com o carro à pancada. Eu acho isto uma birra infame de menino rico, mas macacos mordam-se, não devem ser libertadores para ativar uma viatura de luxo. Deve ser zen, o que se sente depois. Alguém tem um carro que não queira? Eu tenho um pau. Eu sabia que isto ia soar mal. Bom, notícias interessantes da Suazilândia. Quem é ouvinte da velha guarda do Homem que Mordeu o Cão sabe perfeitamente que país é a Suazilândia. Trata-se do país de Mário Suárez. A Suazilândia regressa à atualidade devido a uma lei que está a fazer furor para aquelas bandas e eu tenho de sublinhar isto, esta lei é real, não é uma piada, eu repito, não é uma piada. Esta é uma lei controlada pela Autoridade da Aviação Civil da Suazilândia e diz o seguinte, é proibido uma bruxa voar na sua vassoura a uma altura superior a 150 metros. Eu acho mal, eu acho que uma bruxa deve ter... Pá, deve ter liberdade, não é? Deve ter liberdade para voar altos e tudo o que tiveres. Acho que é um bocadinho abaixo dos aviões, não é? Tudo bem. Quando se faz uma lei, geralmente é na tentativa de evitar coisas que já aconteceram antes, não é? Eu gosto de pensar que já houve bruxas esborrachadas contra boings nos céus da Suazilândia, mas a lei é tão completa que tem definida a multa. Aliás, é o som que ela faz quando se esborracha. Boing. Que horror. Nós aqui podemos gozar, porque eu creio que isto nunca terá acontecido na história da humanidade. Portanto, temos de gozar com essas bruxas contra aviões. A lei é tão completa, tem definida a multa. Bruxa que seja apanhada na sua vassoura a voar a mais altura do que 150 metros arrisca-se a pagar uma multa de mais de 50 mil euros. Pronto. As bruxas estão em alta por aquelas bandas, e reparem bem que palavra tão bem usada, em alta. O pessoal da Suazilândia está a deixar de fazer circuncisões, porque eles acreditam que há um mercado negro de peles de pênis. Atenção, atenção. Atenção, acho que só o mercado negro. Ai, meu Deus. Sim, sim, sim. Não há um mercado negro de peles de pênis. Sim. Peles que supostamente as bruxas usarão para fazer magia. Também ela, negra. Bom. E as... É magia? Duque. Ok, sim. As coisas estranhas continuam. Desta vez em Brighton, na Inglaterra. Há um site ligado à Câmara de Brighton. Chama-se Fix My Street. É um ótimo conceito. É um fórum onde os habitantes da cidade podem deixar as suas queixas sobre, por exemplo, buracos na estrada. E aquilo tem corrido bem. A Câmara dá ouvidos aos locais. Mas, há dias, um habitante escreveu uma queixa diferente de todas as outras. Ele queixa-se, de facto, de um buraco, mas de outro tipo de buraco. Diz ele, quando estava recentemente a passear o meu cão na zona, reparei que um vórtice se tinha aberto em Montréal Road. Após uma observação mais cuidada, reparei que parece tratar-se de um portal para outras dimensões, lugares ou épocas. Gostaria de ter investigado melhor, mas tive medo que o meu cão fosse sugado. Diz ele, inicialmente julguei que se tratava de uma instalação artística do Festival de Brighton, mas parece-me ser um perigo para a saúde pública. E ele tem razão. Se há coisa que eu odeio, é quando vamos muito bem pela rua, caímos num buraco e vamos parar à Idade Média. Eu fico doente quando isso acontece. Doente, mas principalmente com peste. Bom, entretanto, o mesmo senhor atualizou a sua queixa, diz ele, voltei lá no outro dia e parece ter piorado. Agora emite uma estranha luz amarelada e uma cobra muito grande parecia estar a sair lá de dentro. Um jornal local decidiu abordar a Câmara sobre este assunto. Resposta de representantes da Câmara Municipal, não, não vamos investigar. Pá, depois, admirem-se que pessoas são devoradas por cobras gigantes do futuro. Eu na parede ando sempre com pedaços de cartão e fita gafa. Quando vou passear as cadelas e mal vejo um vórtice, pumba, tapa-o logo. Vocês viram pedaços de cartão na parede e eu, depois, faz serviço público. Olha, ontem lancei mais uma sondagem do Centro de Estudos do Homem que Mordeu o Cão. Estão por longe? Lançaste longe? Cueca, longíssimo. Cuecas, que padrão. Estampadas ou lisas? As cuecas lisas, para grande espanto meu, ganharam com um grande, grande avanço. Até tu, Vanda, preferes cuecas lisas. Também futei em cuecas lisas, sim. Eu sempre achei que as mulheres preferiam um homem de colheres de cueca. Um homem de cueca estampada. É, por assim, um padrão. Como é que chaste, padrão, tigresse? Como é que chaste em colheres? Eu não sei. Então é esse o problema, às vezes confundo as duas coisas. Viveres de colheres. Olha, tens pergunta para hoje. Então qual é? Ah, não, hoje ainda não tenho. Se não era a resposta a tua pergunta. Hoje ainda não tenho porque eu penso que ainda isto anda para dar à volta aqui a sondagem sobre as cuecas, que padrão estampadas ou lisas. Fico à espera. Está no Facebook do Homem que Mordeu o Cão, em facebook.com.br homencao. Vão lá e respondam. As lisas estão à frente com 89 votos contra 28 das estampadas. Eu já vejo que as mulheres gostavam de um homem com cuecas fofinhas, com corações e cães. Muito, ui. Sim, e coelhinhos. Uma vez tentei impressionar a minha mulher com umas cuecas do Iron Man. Não ficou impressionada. Porque terá sido. Percebam-se, também. O Homem que Mordeu o Cão. Uma oferta monte de cartões de Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades e I Love Summer Homes Plays. Prepare-se já para o verão e usufrua de um desconto igual ao seu peso. E Foro Coimbra tem outro encanto. Eu tenho umas cuecas do Star Wars e é incrível porque eu não sei se os atores deram autorização para aquilo. Eu tenho o Luke Skywalker mesmo assim à frente. Fica mais saída em relação às outras personagens. Se fosse o Han Solo dava para piada, mas o Luke Skywalker não dá. Fica mais saída em relação às pessoas. Fica mais saída em relação às pessoas. A CIDADE NO BRASIL